Oi gente, tudo bem? Primeiro vídeo de lançamentos do mês, no caso lançamentos do ano, mas lançamentos do mês de janeiro na Netflix. No vídeo de hoje eu trouxe aqui algumas dicas de lançamentos que eu imagino que vocês irão gostar de acompanhar no streaming da Netflix agora nesse mês de janeiro. Tem muita coisa boa sendo lançada no streaming e eu tenho certeza que pelo menos um desses títulos vai te ganhar. E pra começar, logo no dia 1º do mês de janeiro foi lançada a série A Grande Ilusão no streaming da Netflix. Logo no primeiro dia do ano nós tivemos ali um baita lançamento. O rei do mistério, o Harlan Coben, está de volta com o provocador thriller policial. A Grande Ilusão estreou nesse primeiro de janeiro e é dos mesmos criadores de Não Fale Com Estranhos, Safe e Fique Comigo. Essa série aqui, ela é uma adaptação do livro, de mesmo nome inclusive, do Harlan Coben, e traz ali a mesma premissa do livro. E essa é a sinopse do livro. Maya Stern é uma ex-piloto de operações especiais que voltou recentemente da guerra. Um dia, ela vê uma imagem impensável capturada pela câmera escondida em sua casa. A filha de dois anos brincando com Joey, seu falecido marido, que inclusive foi brutalmente assassinado duas semanas antes. Tentando manter a sanidade, Maya começa a investigar, mas todas as descobertas só levantam mais dúvidas. Conforme os dias se passam, ela percebe que não sabe mais em quem confiar. Até que se vê diante da mais importante pergunta. É possível acreditar em tudo que vemos com os próprios olhos, mesmo quando é algo que desejamos desesperadamente? Para encontrar a resposta, Maya precisará lidar com os segredos profundos e as mentiras de seu passado, antes de encarar a inacreditável verdade sobre o seu marido e sobre si mesma. Bom, se você é fã de um bom trailer, né? Inclusive, esse livro aqui é uma boa pedida para você. E se eu encontrar o link de venda desse livro, eu vou deixar aqui no box de descrição para você, que é fã de um bom trailer. Mas, te convido também a ir até o streaming da Netflix para assistir este lançamento. O trailer, gente, está assim, imperdível. Eu confesso para vocês que eu não sou muito fã de trailers. Eu prefiro produções de fantasia, romance. Vocês sabem, já me conhecem muito bem. Mas, às vezes, eu dou sim chance para alguns thrillers e esse, inclusive, me chamou muita atenção. E sendo uma produção adaptada de um livro do Harlan Coben, eu tenho certeza que é uma produção muito boa. E como uma boa fã de fantasia que sou, acabei de mencionar isso para você, esse próximo lançamento aqui me chamou muita atenção. Embora não esteja na categoria de fantasia, vocês vão perceber pelo trailer que tem algumas coisas ali bem diferentes do óbvio, do comum. O próximo lançamento que eu trouxe aqui para vocês é Garoto Devora o Universo. E este título estará disponível na Netflix a partir do dia 11 de janeiro. Aqui nós temos a história de um pai perdido, um irmão que não fala, uma mãe dependente química em reabilitação, um padrasto traficante de heroína e um criminoso famoso como o babá. Ellie Bell está tentando seguir o seu coração e entender o que significa se tornar um homem bom. Mas o destino não para de colocar obstáculos em seu caminho. Essa nova minissérie australiana da Netflix, ela é baseada no romance homônimo de Trent Dalton. E aqui nós vamos acompanhar essa história desse garoto que faz de tudo para evitar que sua família se desintegre. Ela é ambientada na década de 1980 na Austrália e mostra o que acontece quando a inocência da adolescência entra em choque com a brutalidade do mundo adulto. E se você é fã de The Originals, The Vampire Diaries, esse filme aqui tem um plus para você, tá? Que a protagonista desse filme é a Phoebe Tonkin, que volta as telinhas aí depois de uma pausa de um bom tempo. No dia 25 do 1 nós temos a estreia de Griselda. A minissérie traz a Sofia Vergara na pele da famosa madrinha do tráfego. A minissérie é totalmente inspirada na vida da astuta e ambiciosa empresária colombiana Griselda Blanco. Que criou um dos cartéis de tráfico mais lucrativo da história. Bom, e além da Sofia Vergara, nós também temos no elenco deste filme o Alberto Guerra, que inclusive participou de Narcos, México. A Vanessa Ferlito, que participou de NCIS, New Orleans. E também o Alberto Amann, que também participou de Narcos. Bom, Griselda também é uma produção dos mesmos produtores de Narcos. E agora vamos falar dos filmes, porque eu sei que esse assunto também interessa muitíssimo vocês. Bom, e no dia 4 do 1 nós tivemos a estreia aí do filme A Sociedade da Neve. E esse é um filme que ele já foi lançado nos cinemas, então talvez tu já tenha assistido. Mas se você estava esperando este filme sair aí em algum streaming, chegou a sua vez de assistir A Sociedade da Neve. Bom, e aqui nós vamos acompanhar a luta pela sobrevivência de um grupo após um acidente aéreo. O filme contará a história verídica do dia 13 de outubro de 1972, onde o turbo-hélice Fairchild caiu no Vale das Lágrimas, na Cordilheira dos Andes. A aeronave levava jovens uruguaios, jogadores de rugby, para uma partida no Chile. Aqui nós vamos acompanhar a luta pela sobrevivência, e que promete cenas fortes de pessoas que precisaram fazer o que precisava ser feito para sobreviver. Aqui nós temos um filme forte, para quem tem estômago forte, eu diria. Se você conhece pelo menos um pouquinho da história desse acidente aéreo, você vai entender muito do que eu estou dizendo. Se você não conhece, eu te aconselho a assistir o trailer deste filme, que está disponível aqui no YouTube mesmo, para que você tenha uma noção dos assuntos que serão tratados nesse filme, principalmente porque nós estamos falando de uma história verídica. Então, para você ter uma noção do que de fato essas pessoas passaram, assiste pelo menos um pouquinho do trailer, para você saber se é para você. Mas, mais uma vez, repito, é para quem tem estômago forte. E esse filme, ele é do cineasta espanhol Juan Antonio Bayona, que se interessou pela história lá em 2011 ainda, quando ele leu o livro escrito pelo Pablo Vierci, que falava sobre o assunto. E lá no dia 1º do 11, nós também tivemos um lançamento de um documentário, que talvez vá te interessar. Eu tenho muitos inscritos aqui no canal que são apaixonados por obras históricas, produções de época. E aqui eu trouxe para vocês um documentário que ficou disponível na Netflix logo no primeiro dia do ano. Esse documentário, ele vai contar aqui para nós um pouquinho sobre o Alexandre, o Grande. O documentário foi intitulado de Alexandre, o Nascimento de um Deus. E para você que gosta de uma produção histórica, de saber um pouquinho mais sobre a história em detalhes, essa série documental explora a vida de Alexandre, o Grande, e a conquista do Império Persa. Essas foram as minhas seleções aqui de janeiro da Netflix que eu trouxe para vocês. Se algum desses títulos te chamou a atenção, já salva aí na tua agenda, já coloca um despertador aí no teu celular, para que você consiga assistir a produção assim que ela for disponibilizada no streaming da Netflix. Foi esse vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Vejo você no próximo vídeo. Um super beijo e até lá! Tchau!